Olá, bem-vindo ao nosso canal PTG Atualidades. Estamos aqui para discutir o panorama colombiano após as eleições mais recentes. Nós sabemos que elegeu Gustavo Pedro, o primeiro esquerdista, presidente da Colômbia. Prazer ter aqui conosco dois colombianos, principalmente da PTG Atual. Temos o Munir Halil, que é o economista-chefe da Colômbia da PTG Atual. E também temos Daniel Guardiola, que é chefe do Columbia Equity Research da PTG Atual. Duas boas-vindas a ambos. Nós faremos isso em inglês e teremos tradução para português. Eu gostaria de começar com um pensamento sobre política em si. Bom, é a primeira vez, como eu falei, que o presidente da esquerda é eleito na Colômbia. Temos vários presidentes da esquerda sendo eleitos. Qual vocês acham que foi o principal tema dessa eleição e por que esse resultado com o primeiro da história da Colômbia? Qual é a sua opinião com relação à questão eleitoral e o que moveu o eleitorado dessa vez? Com certeza, João, o que eu digo, houve uma combinação, na verdade. O primeiro que podemos apontar tem a ver com o fato de que o sentido geral que observamos em toda a região, e claro, no processo eleitoral, estamos contra o governo que estava governando durante a pandemia. Houve um sentido geral de, nesse caso, de colombianos, que não estavam contentes com o que acontecia com o governo atual. E isso tinha muito a ver com muitos candidatos que estavam associados com a administração atual. Foram afetados de imediato por esse liame. Isso foi a primeira questão. A segunda questão, com relação às propostas em si, que nós vimos agora, o presidente eleito, Gustavo Pedro, tem a ver com o fato de que ele se vendeu como anti-establishment. Basicamente, havia alguém que estava vendendo uma mudança, as coisas seriam diferentes, sob o seu comando dessa administração de esquerda. Ao mesmo tempo, ele vendeu uma ideia de futuro, que apelava muito para jovens desde o início, começando no processo de decisão política. Essa ideia de transição, de energia transitória entre a Colômbia e um poder, uma alternativa de, por exemplo, geração de eletricidade alternativa. Então, isso pegou muito bem nessa população jovem. Quando nós vemos, especificamente, quem votou no Pedro, vamos ver que a maioria do seu eleitorado são pessoas relativamente jovens. E quando você começa a ver um aumento na população, nas gamas populacionais, você vai ver, basicamente, que foi mais difícil para ele ganhar eleitores, em gente que já acontecia, como nos 80, por exemplo. Nos 80, ele era de um grupo de guerrilha. Entendi. Daniel, você quer falar alguma coisa? Eu concordo com o Munir. A pandemia teve um papel muito importante, porque, ainda que tenhamos visto uma recuperação muito sólida na economia colombiana, ainda existem algumas métricas que estão acima dos níveis pandêmicos, como desemprego. Ainda é muito alto o desemprego. A inflação, você sabe, é um fenômeno global. é realmente muito alta. E esses fatores estão afetando negativamente a percepção de bem-estar dos colombianos. Eles acham que, por conta da pandemia, por conta da maneira que o governo atual gerencia a pandemia, e isso se aplica a todos os lugares, é preciso mudar. E a realidade é que os dois caras estavam concorrendo nas eleições, no segundo turno, eles eram adversários, não pertenciam a nenhum partido tradicional. Aqui na Colômbia, há três meses, ninguém sabia quem eram eles. Eles eram desconhecidos. O Pedro tinha posição nos últimos 20 anos, então acho que isso também é algo que eu destacaria. Os efeitos da pandemia, isso aí. Entendi. Bom, acho que vai ser muito útil para quem está vendo esse material que vocês descrevam um pouco quem é o Gustavo Pedro, qual é o seu histórico, de onde ele vem, sua experiência, para a gente poder projetar o que vem aí, o que ele foi já até agora. Bom, eu acho que o Gustavo Pedro, tenho certeza que ele é uma figura de esquerda muito importante no espectro político na Colômbia. Ele tem mais de 20 anos de experiência no Congresso. Ao mesmo tempo, ele já tem a segunda posição mais importante que você pode ter na Colômbia. Ele foi prefeito de Bogotá. E até mesmo antes disso, antes de sua vida política, ele foi membro de um grupo de guerrilha que era o MS-MI Team, que era algo que foi o primeiro grande grupo de guerrilha que conseguiu uma negociação de paz. E como consequência disso, eles tiveram um... eles foram desmantelados com sucesso no fim dos anos 80, início dos anos 90. Então, esse é o Gustavo Pedro que preparou isso. A terceira vez que ele se candidata à presidência. E ele diz que a terceira vez... que ele, enfim, já foi senador, e ele também teve uma passagem pelo Congresso, mas grande parte da sua vida política foi no Senado, onde ele é muito famoso por ser um dos líderes mais importantes até agora. Ele se tornou o presidente e derrotou quem já esteve no poder anteriormente. E com relação à experiência dele com negociação com atores de oposição, você diria que ele tem uma experiência sólida nisso sentido também? Ele tem características de um político? Bom, vamos ter que voltar aí para o momento que o Gustavo Pedro foi prefeito de Bogotá. Naquela época, basicamente, ele não tinha maioria na Assembleia Legislativa. Então, era difícil aprovar algumas leis, ele precisava de um consenso. Havia momentos em que esse consenso foi alcançado e eu acho que, nesse caso, ele começou a presidência com uma chamada por um consenso nacional, já tentando construir esse consenso nacional. Ele chama todos os partidos políticos, por um ano que esteja na oposição no Partido Democrático. O presidente Auribe já aceitou se reunir com o presidente eleito. Nós sabemos que o próximo presidente do Congresso, o Barreiras, que agora é a mão direita do presidente eleito no campo político, já se encontrou com todos os políticos e todos os parlamentares para tentar trazê-los para o que eles chamam dessa coalizão nacional. A ideia é ter, nos primeiros 100 dias de governo, um conjunto de reformas aprovadas. Vamos falar especificamente depois sobre que elas são. Mas, definitivamente, o que temos aí é um político que tem experiência suficiente e está tentando chegar a esse acordo. A pergunta que temos que fazer agora é por quanto tempo essa coalizão vai durar. Como sempre, existem vários partidos políticos com orientações diferentes que terminarão sendo parte dessa coalizão e eu acho muito difícil que ela se sustente com o passar do tempo necessário. De repente, consigam aprovar algumas reformas, mas, na minha opinião, as decisões e discussões são tão diversas. Existe um portfólio tão diversificado que vai ser inevitável tudo isso. Excelente. Uma questão que seria muito importante discutir, claro, é o conteúdo da reforma que o Petro está propondo para o país. Claro que temos a reforma tributária, a reforma de previdência e também de petróleo e gás. de repente, começando pelo petróleo e gás. Qual exatamente é a proposta dele e quais são as consequências para os setores muito importantes para a economia? De repente, começando com o Munir, descrevendo a importância do setor, tanto em termos de PIB, investimento, investimento estrangeiro para a economia e depois, voltando para você, Daniel, para discutir um pouquinho mais sobre as consequências do setor em si para o ecopetróleo. No geral, eu acho que as principais mudanças que estão sendo propostas não são necessariamente o que eu chamaria de uma reforma, que é uma pena, porque temos que ter uma reforma, tem que ser levada para o Congresso, mas as mudanças que o Gustavo Petro está propondo não são necessariamente aquelas que terão que ir para o Congresso. O Daniel vai falar sobre o que ele pode fazer, mas de uma perspectiva de mercado, estamos falando sobre óleo mineração, sobretudo óleo com 3% do PIB, nós não podemos nos chamar uma economia de petróleo, mas ao mesmo tempo uma fonte de uma importante combinação de petróleo e carvão, por exemplo. ele representa mais ou menos metade das exportações do país, então é uma fonte muito importante de dólares americanos, de um país que sempre que teve como o calcanhar de Aquiles da economia colombiana, que tem a ver com esse déficit de contas atual com o último trimestre com 6,4% do PIB, então por isso que o setor precisa de dólares americanos, o setor também representa uma fonte importante de receita para o financiamento do orçamento, então a mudança que Gustavo Petro está solicitando é só uma transição, algo que ele está chamando de transição, ele quer mudar dessa energia associada a fósseis para fontes renováveis de energia, então e é uma grande diferença com outras posturas, outros pontos de vista que observamos na região, porque com certeza ele quer e ele está falando sobre mudar a Colômbia e torná-la uma superpotência em termos de energia renovável para o país, isso é interessante o fato de que essa energia produtiva da Colômbia é muito verde no sentido que vem de fontes aquiferas necessariamente quer dizer que estamos com negócios atuais de uma forma significativa para o ambiente, contribuindo para o ambiente, mas ele foi muito claro nesse sentido e muita gente comprou essa ideia de que precisamos dessa transição. eu quero contribuir com o que o Munir disse em relação à importância da indústria de petróleo e gás para a Colômbia não só contribui para exportações 40%, a receita fiscal 10 a 15% receita fiscal, mas também os investimentos diretos, se você vir a média que essa indústria tem contribuído nesse sentido nos últimos 5, 10 anos chega a 30%, então 30% dos investimentos diretos que a Colômbia recebe todos os anos estão relacionados por exemplo petróleo e gás então é um setor muito importante para a Colômbia sobretudo agora com essa mudança toda de preços e o presidente eleito quer gradualmente desmontar o setor os conselheiros econômicos anunciaram que eles querem desmantelar o setor nos próximos 15 anos e eles querem fazer a transição energética que a Colômbia já está fazendo você viu a conferência de partidos de Glasgow a Colômbia se comprometeu a revisar pela metade as emissões de carbono até 2030 e cortar a zero em 2050 e nós temos o ecopetrol aqui na Colômbia que no momento é a primeira NOC latino-americana a se comprometer a cortar a metade as suas emissões de carbono até 2030 e net zero até 2050 é parecido com o que outros atores estão anunciando e fazendo sobretudo na Europa então isso é muito exótico né campanha ele prometeu isso mas ele prometeu e mencionou que ele quer parar as atividades de exploração na Colômbia mas ele não deu nenhum detalhe sobre isso ele não disse como e os detalhes são muito importantes o diabo mora nos detalhes porque se você decidir interromper a fazer licitações ou de exportar tudo bem nada vai acontecer se você vir para as principais operações de contra-ligagem na Colômbia ela já tem um inventório grande o suficiente para apoiar aproximadamente 10 a 50 anos de exploração na Colômbia a questão é que se Gustavo Petro e sua administração decidir basicamente dificultar a vida das operadores petrolegais em relação a garantir as licenças ambientais sociais necessárias para operar ele pode basicamente sem necessidade de apoio do Congresso ele pode dificultar a vida desses operadores muito o setor todo mas também temos que ver que a questão na Colômbia basicamente produz 70% do petróleo e gás que a Colômbia produz de Ecopetrol e o dono da NOC ou o maior acionista da Ecopetrol é o governo colombiano que tem 88,5% dessa economia dessa empresa então ele quer acelerar a transição acho que é algo que deve-se acreditar que ele vai usar a Ecopetrol para acelerar a transição eu acredito que isso é algo que devemos acreditar que ele vai tentar usar a Ecopetrol para fazer isso mas a verdade nesse momento é que não há muitos anúncios existe muita incerteza no setor e só sabemos que eles anunciaram que eles querem interromper a exploração mas não temos detalhes se eles querem acelerar essa transição e desmantelá-la nos próximos 15 anos mas o detalhe mora nos detalhes o diabo mora nos detalhes não sabemos muito mais do que isso eu sei claro que desmantelar é uma palavra muito forte mas veremos como eles colocam em prática como você falou uma coisa que se relaciona a isso claro a reforma tributária está sugerindo uma uma reforma tributária a 5% do PIB e de repente vocês pudessem discutir quais são os detalhes que já temos e que não temos de repente em termos do que ele busca e também das implicações econômicas de forma mais ampla e o setor e as implicações no setor que isso pode ocorrer claro efetivamente como foi falado o que nós temos é uma reforma cujo objetivo é chegar a um pouquinho de 50 trilhões de pesos que seriam mais ou menos 5% do GDP a principal ideia dessa administração é que eles querem mudar a forma de coletar impostos na Colômbia mas hoje são 70 ou 80% do imposto de renda vem de corporações da Colômbia restante vem de pessoas então basicamente o que eles querem é mudar para basicamente aumentar a quantidade de impostos pagos por pessoas especificamente claro não pessoas de baixa ou média renda mas sim de alta renda então o principal objetivo que eles têm nessa nova reforma tributária será considerar melhor o tipo de receita que até agora na Colômbia no código tributário são diferenciados um uma coisa é salário outra é ganho de capital a ideia é dizer que receita receita renda o que você receber como pessoa você tem que pagar impostos como qualquer outra pessoa não importa seja salário ou capital será considerado renda então essa é a principal mudança que acontecerá em primeiro lugar também detectaram os conselheiros econômicos no presidente eleito Ricardo Bonilla que ele disse várias vezes isso que essa ideia que algumas corporações da Colômbia para que os donos não apareçam ganhando muita muitos produtos eles registram os produtos e alguns ativos que eles têm nas corporações que eles possuem então a empresa tem um prédio onde eles trabalham os escritórios as cadeiras os carros mas também o apartamento onde ele mora também tem o carro que ele dirige então eles dizem que isso é algo que diminui o bônus de impostos para os donos eles querem mudar para um sistema que eles conseguem separar isso das corporações e se isso for conseguido o que eles disseram também é que eles devem reduzir os tributos corporativos a plateia talvez não entenda que nós temos uma das maiores taxas corporativas aqui na América Latina em 35% então a ideia basicamente é reduzir isso eles dizem que vão conseguir fazer isso desde que seja possível ver essa melhoria que isso venha de indivíduos essa melhoria então tem uma grande parte dessa reforma trilionária com isenções o código tributário na Colômbia é uma combinação de várias reformas tributárias que tivemos na Colômbia nos últimos 20 anos pelo menos mais de 15, 20 cada dois anos temos uma reforma tributária isso levou um código que tem muitas isenções sempre que você chega a uma nova um novo código você tem uma isenção então o governo quer reduzir isso mas mesmo assim faz muito sentido isso não é algo que nós ouvimos falar isso não é algo novo não está sendo descoberto agora foi diagnosticado por várias instituições a questão é que chegaram uma mudança nessas isenções porque quanto mais falam nisso mais haverá lobistas no Congresso contra isso tentando achar uma forma de manter isso então é claro que isso é muito importante para a continuação do desenvolvimento do setor e essa é a principal luta que eu basicamente prevejo na administração do Congresso para essas isenções desses 50 trilhões de pesos nessa reforma eu digo que a maioria 40 são eliminação dessas isenções então é um ambiente desafiador porque não será possível dar 100% das isenções não vai conseguir se livrar de tudo isso mas aquelas que eles terão que permanecer Daniel você podia comentar não só sobre as implicações do setor se tiver alguma ideia sobre isso mas de repente essa reforma tributária pode ser usada para chegar a um objetivo como acabou de ser falado no setor de petróleo e gás então pode usar a reforma para acabar levando a taxação no setor o candidato Pedro mencionou isso que ele queria que o setor tivesse uma contribuição maior à sociedade eles podiam usar também a reforma tributária para aumentar os royalties então isso também poderia acontecer eu só queria contribuir com o que o Munir estava dizendo é muito interessante quando ele fala sobre reduzir as taxas corporativas mas é muito improvável sendo sincero muito difícil você vê aí os últimos nas últimas seis reformas tributárias a maioria dela o foco na reforma foi como aumentar a taxação de empresas porque é fácil de coletar você quando você a taxa é muito mais difícil você coletar taxas de impostos de indivíduos e de repente o impacto é menor e o que se propõe com essa coleta vem de isenções de tributações outra parte de aumentar a taxação de pessoas ricas o que eles chamam de grandes salários dividendos isso é muito marginal sendo sincero então veremos o que vai acontecer e ele no momento tem uma grande coalição no congresso mas eu acho que a coalizão atual não está dando ao Petro um cheque em branco não é um cheque em branco eu acho que os partidos estão incorporando essa coalizão eles vão fazer o papel de moderar a reforma e garantir que sim pode aumentar mas não desvia o crescimento econômico na Colômbia perfeito e só para tentar exaustar essa questão das reformas vamos falar um pouco sobre a questão da reforma previdenciária quais são as aplicações sobretudo para o mercado capital colombiano de agora em diante então com certeza uma das principais propostas que eles estão tentando fazer chamamos aqui de reforma previdenciária nós temos um sistema um sistema de fundos muito amplo que precisa de mudança foi diagnosticado já há muitos anos e produziu diversas alternativas eu chamo de sete anos atrás mais ou menos em 2015 vimos a primeira recomendação do Banco Mundial para quais mudanças poderiam ser feitas nesse sistema temos um sistema de financiamento previdenciário que hoje garante que uma de cada quatro colombianos terão previdência então é uma cobertura muito baixa com relação ao acesso que as pessoas terão à previdência e só para ter uma ideia mas essa é uma situação que também a forma que isso é estruturado dá um grande subsídio para pessoas mais ricas com mais dinheiro na economia então nesse momento nós temos uma forma que o sistema funciona nesse momento tem dois dois sistemas paralelos de um lado temos o público que você paga conforme você recebe e temos também o privado que faz saques mensais você investiu dinheiro nesse sistema ali e as regras nas quais você acaba se aposentando no sistema público elas garantem uma previdência maior do que no privado do que nós vimos com o passar dos anos é que existe uma grande mudança daqueles especificamente de quem ganha mais que tem uma grande probabilidade de se aposentar e que saíram do setor da previdência privada para o público e eles isso criou basicamente uma grande quantidade de subsídios que tem que ser fornecido pelo governo porque as pessoas nunca conseguiram economizar o dinheiro que eles precisam para terem o pagamento de aposentadoria que estão que tem o direito a receber isso tem que mudar isso tem que ser interrompido então basicamente para o governo a proposta que para esse novo governo ele tem que fazer com o fato de que existem vários pilares em um sistema então você tem uma rede básica de seguro social que você consiga economizar para uma previdência não importa qual seria a sua previdência seria metade de um salário mínimo que na Colômbia hoje em dia com as taxas de câmbio atuais são 220 dólares mais ou menos então você vai ter 110 dólares de o equivalente a 110 dólares basicamente como previdência que você não tenha contribuído nada para o sistema e se você está trabalhando no momento você vai ter um a quatro salários mínimos que basicamente o que ele se recebe você fará uma contribuição para o sistema público ainda que você tenha um nível maior de receita e os quatro salários mínimos irão para o sistema público e ligue-se a isso o excesso que você vai mandar para os administradores privados por fim então mais ou menos essa é a proposta o principal problema que temos na Colômbia é que você vai aparecer com a ideia o equivalente de quatro salários mínimos mais ou menos 95% da população atual ganha quatro salários mínimos ou menos então a maioria das contribuições mensais sendo feitas para o fundo privado irá do setor privado para o público reduzindo a capacidade do setor privado de usar a fonte de sua maior parte das economias macroeconômicas que eles fizeram com consequências também em relação ao desenvolvimento do mercado capital que como você sabe localmente eles são os grandes atores institucionais com relação ao mercado de garantias local também o mercado de ações então é uma das principais preocupações que foram levantadas associadas a essa proposta de um fundo previdenciário o Monir descreveu a reforma muito bem mas eu acho que existe uma implicação na verdade nisso tudo não é só que vão afetar as reformas de previdência dos mercados locais é que a sustentabilidade dos fundos privados da Colômbia estarão em risco e isso será porque no momento a duração vem de uma comissão essa comissão é paga as novas contribuições não nas antigas então as contribuições declaradas por 95% a receita dos fundos privados de previdência vão cair por 95% então será impossível de se manter esse sistema como é atualmente então ele pode realmente colocar em risco a sustentabilidade do sistema como conhecemos hoje isso será muito nefasto para a Colômbia com relação a desenvolvimento dos mercados e de aumentar o acúmulo de uma quantidade de economia robusta o que estamos fazendo nos últimos 30 anos mais uma vez não sei se concordam comigo mas eu acho que aqui é a reforma que foi prometida na campanha e no fim das contas nós veremos algo muito provável ainda que estamos discutindo isso nos últimos sete oito anos eu não vi um presidente corajoso o suficiente para introduzir uma reforma como essa para o congresso mas imaginemos que ele o faça e veremos como acontecerá o que você acha Munir? com certeza acho que haverá uma versão de cima para baixo dessa preferência de quantidade de salários que terão fazer isso para a parte pública e pelo menos posseremos um ou dois salários mínimos acho que seria demais esse ponto aí esse novo sistema seria pagar conforme você vai acho que haverá uma combinação dos dois mas a verdade é que a maioria dos fluxos sim os novos fluxos de salários irão para o público e conforme uma maior parte vai acabar nas mãos dos administradores privados com certeza eu só queria fazer um parênteses aqui e alguns anos eu lembro que no México foi a mesma situação a forma de previdência vai acabar com o sistema privado e sabe o que aconteceu no fim das contas acabou melhorando o sistema privado porque ele aumentou as contribuições mensais só para fechar o parênteses estou dizendo isso porque uma questão é a campanha e outra muito diferente é a vida real a realidade claro você tem toda razão e estamos ainda no início dessa transição então muita coisa vai acontecer nos próximos meses Daniel você podia de repente descrever um pouquinho com mais detalhes as aplicações setoriais do que está acontecendo agora você vê vencedores e perdedores bom já identificamos o perdedor pelo menos um é o mercado também o mercado identificou a indústria como petróleo e gás como possível perdedor por isso que o preço da ação caiu a 25% algo assim desde que o presidente foi eleito e também o preço da ação de outros operadores de petróleo e gás na Colômbia também caiu então esse setor claro parece que é o nosso perdedor de hoje acho que também haverá um setor afetado negativamente podemos esperar uma regulamentação a administração da Petro sem ter apoio do congresso tentando reduzir as taxas máximas ou terras diretas bancos estatais e essas coisas que podemos esperar e também podemos esperar mais taxação se tornou uma tradição na Colômbia criar impostos então dentro do centro-direita o centro-direita sempre que tem forma tributária se a conta realmente não fecha eles acabam fazendo uma cobrança nova tributária isso pode acontecer também e eu diria que um setor que deve se beneficiar são serviços públicos focados em uma geração de energia renovável convencional hoje esse setor se você vir na Colômbia na geração convencional que é 10% da capacidade total instalada então eu acho que se o presidente eleito for consistente com o seu discurso e a gente espera que esse setor seja um vencedor realmente uma questão que eu vejo que precisaremos muito na Colômbia muita experiência de vocês o Brasil já tem tem a ver com o desenvolvimento de instituições estatais e financeiras como o BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil uma das coisas que essa administração tentará é criar o equivalente de uma NDS na Colômbia e isso tem questões positivas mas ao mesmo tempo quando eu falo quando especialistas no setor no Brasil também criam muito prejuízo quando coloca isso tudo na mesa temos que ver as experiências que vocês já passaram tentar abordar com o governo mostrar exatamente qual o tamanho certo de o que esse ator estatal tem que ser porque do que nós soubemos eles querem uma instituição de financiamento muito muito grande e aprendemos com a sua experiência que não é necessariamente o que o país acaba precisando mesmo gente vocês já falaram sobre isso mas quanta moderação podemos esperar do congresso e outras instituições da Colômbia para essa agenda e de repente seja útil também falar um pouco sobre como formar uma coalizão quais são as bases disso é mais compartilhamento programática como é que essa barganha política acontece na Colômbia nessa frente aí com relação ao congresso eu posso dizer com certeza que nós vimos muito parecido que está acontecendo em todos os lugares é um arranjo bipartite normal só por exemplo nas eleições mais recentes para o congresso tinha 21 partidos políticos com representação então claro que o maior hoje em dia é o Pato Histórico que é o partido político presidente atual eleito Gustavo Petro mas não é a maioria eles não tem maioria basicamente o que eles estão tentando fazer é fazer parceria com alguns tradicionais como o partido liberal mas ao mesmo tempo eles também estão falando com outro partido outros partidos orientados para a esquerda e outros mais centro-direita como o câmbio radical então nessas ideias eles querem compartilhar o poder também soubemos que o próximo presidente do congresso que vai ser Roy Barreiras falando sobre o fato que eles querem compartilhar poder e se esses partidos políticos querem entrar para o governo eles vão permitir que haja posição política então os ministros vão para eles talvez isso é interessante porque é assim que tipicamente existe um consenso como falamos anteriormente eu também acredito que isso leva à moderação porque a única forma em que esses partidos políticos vão sentir confortáveis entrando para políticos de esquerda através da moderação não existe outra forma com a moderação que você vai ter esse tipo de anúncio a questão é que tem tantos que estão tentando segurar isso com tanta diversidade em termos de ideologia e orientação política nesses partidos acho que vai ser muito otimista da minha parte dizer que a coalizão vai durar os quatro anos da administração do Petro então a situação haverá discussões haverá diferenças e vamos ver se eles vão chegar a um tipo de consenso assim eu diria e o Petro está vindo de 26 27% do congresso né o seu próprio partido a representação e brilha essas reformas que estão falando são de maioria simples é precisam de mais ou menos de 108 senadores que temos são 55 se você pensar no congresso são 80 representantes então na Câmara de Deputados então para ter essa aprovação Daniel eu ia dizer que além do congresso quando eu falo com investidores sobre os possíveis equilíbrios disso aí claro que o congresso vai ter um papel muito importante e você vê toda essa coalizão que está acontecendo na partida eles vão criar um limite quando vamos apoiar a reforma da próxima administração mas eles vão moderar essas reformas mas de outra parte que nós falamos nós não falamos são os tribunais os tribunais vão ter um papel muito importante ao tentar limitar algumas propostas radicais ou medidas radicais que vem da administração que eles vão tentar implementar sim uma questão muito importante aí bom por fim vocês já tem uma lista de nomes que podem ter posições importantes como o ministro de finanças ou de energia e mineração no caso do ministro de finanças eu acredito que seja o anúncio mais esperado que temos até agora nessa semana e não chegou ainda o que ouvimos é que existe um espectro interessante de nomes tinto de pessoas acadêmicas referenciais como José Antonio Campo que já foi ministro de finanças nos anos 90 ele teve uma posição ele foi membro do conselho do Banco Central da Colômbia no momento ele é professor da Universidade da Colômbia em Nova Iorque ele também teve alguns nomes que surgiram como políticos Cecília Lopes técnico como Carolina que basicamente é responsável também ela também foi membro do conselho do Banco Central antes desse cargo e também Alejandro Gaviria que já foi ministro de saúde também economista e foi reitor e presidente da Universidade dos Andres que é uma grande universidade privada na Colômbia então temos aí uma pletora de nomes mencionados mas o fato de que até agora não temos o nome quer dizer que esse processo de discussão exatamente o que vai acontecer ou seja o presidente eleito Pedro decidiu tirar um descanso e no momento está de férias a não ser que ele decida basicamente parar suas férias para fazer o anúncio vai ser muito bem-vindo mas vamos ter que esperar até que ele retorne para ouvir exatamente o que vai acontecer eu ia dizer isso é claro que os holofotes estão no ministro da finança mas eu acho que algo muito importante também é que ele vai ser ministro da energia e ministro do meio ambiente porque esses dois ministérios vão facilitar a vida ou dificultar a vida dos operadores de contato de gás empresas de mineração empresas de geração e daí por diante nós não temos uma lista limitada com ministro de finança por exemplo ministro de indicações eu até agora só ouvi uma pessoa que talvez seja o possível ministro da energia que parece legal ele foi CEO do GB do grupo interno que era o maior empresa de gás na colômbia se ele for a pessoa nomeada como ministro da energia ele é uma pessoa moderada muito moderada compreensivo do setor para a colômbia mas não temos uma lista tão extensa e o presidente eleito Petro decidiu ir para a Europa e descansar um pouco após uma campanha intensa bom disse que era a última mas aí eu vou fazer essa aqui a última das últimas como vocês veem as relações internacionais da colômbia de agora em diante o que muda nas relações nos Estados Unidos Venezuela resta da América Latina inclusive Brasil com certeza o que vai acontecer é que haverá grandes mudanças de relacionamento a colômbia sempre foi considerada pelos Estados Unidos como um dos aliados mais importantes da região a ideia dos partidos é considerar enfim eu vejo que o presidente eleito Gustavo Petro fará uma reabertura dos laços comerciais com a Venezuela não significa imediatamente que será vitorioso por conta disso porque Venezuela é um país que reduziu significativamente a quantidade do PIB e da receita que eles têm mas ele vai tentar reabrir relações comerciais com a Venezuela ele vai tentar abordar os governos de esquerda no país Chile Argentina e claro será muito em contato com o que acontece no Brasil para determinar se houver uma vitória do Lula final claro que os laços serão mais fáceis para que Gustavo Petro tenha um reforço de relacionamento com o governo brasileiro se for o caso de uma continuação do Jair Bolsonaro nesse sentido claro o México é outro existe uma quantidade cada vez maior de governos de esquerda que o Gustavo Petro quer compartilhar ideias e se unir então esse tipo de coisas que veremos e de repente levando para as questões anteriores vai ser importante que o ministro de relações interiores porque no fim das contas o ministro de comércio também será responsável por algo que a tentativa do país estabelecer laços para proteger produtos locais e aumentar a produção de produtos locais na Colômbia então claro que isso vai levar para o fato de que já temos vários acordos com economias e pode causar até problemas dependendo da região e da posição que às vezes não havia uma ideia de se assinar esses acordos de comércio livre então é uma questão que teremos que discutir o novo governo disse que basicamente o que eles querem é algo que seja unilateral uma decisão de sempre que você chegue a um acordo você tem que falar com a contraparte mas já acontece temos que esperar e ver como isso será implementado e só para finalizar eu diria que no momento os laços entre a Colômbia e a China não são grandes então de repente quem sabe uma mudança nas relações internacionais seria o Petro tentando se aproximar a China é algo que podemos esperar nessa demonstração mas a ver ele não falou muito sobre isso o foco principal das relações internacionais está na Venezuela eu diria acho que é um ponto válido que a China realmente quer chegar próxima a Colômbia como produtor de commodities é importante levar isso em conta sim bom gente eu agradeço muito a vocês Daniel e Mir e daqui alguns meses faremos outra live como essa e ver como as coisas vão evoluir claro que tudo vai mudar muito rápido de agora em diante espero que o desejo melhor para o país obrigado muito obrigado João foi um prazer obrigado João sempre disponível aqui para discutir esses assuntos e aí e aí Se inscreva no canal.